O ano começou com fortes chuvas em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um garoto de 13 anos morreu. Os bombeiros foram acionados por volta das 8h50 da noite, no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha. O menino estava de bicicleta quando foi arrastado pela enxurrada e ficou preso debaixo de um carro que estava estacionado na via. No total, cerca de nove ocorrências relacionadas à chuva foram atendidas pelo corpo de bombeiros em 2021. Em Minas Gerais, entre 2019 e 2020, cerca de 20 pessoas já morreram por causa das chuvas. Em Fortaleza, no Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos registrou chuvas em pelo menos 13 municípios. Duas cidades da região do Cariri registraram as maiores precipitações. Em Juazeiro do Norte, 25 milímetros. Em Aurora, 19 milímetros. E em Kixiramobim, 14 milímetros. Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a chuva forte causou alagamentos. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram famílias que ficaram desabrigadas. 16 pessoas foram levadas para o Ginásio Tubão e para a Escola Municipal Tancredo Neves. Em 10 horas, mais de 120 milímetros de chuvas foram registrados. Em algumas regiões, a chuva chegou a atingir mais de um metro de altura dentro das casas. Ao todo, 45 bairros e o centro da cidade foram afetados.